Opa, opa, o que é? Tchau, 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 tchau Ai, tô sem fôlego NÃO Calma aí, calma aí, eu tenho a camuflade perfeita pra você, Peck Pronto, agora... Ah, esse é o espaço, Peck Isso é mesmo Tem espaço aí, tem espaço aí Um pouquinho pra lá, porra A perna da morte está chegando É a banana caiu, fodeu Eita Que fodeu A gente perdeu nosso esconderijo, porra Tem que recuperar isso Eu também tô, caralho, eu tô preso Que eu estou fazendo Que fodeu, meu Deus Estou sentindo o cheiro de bidinho Ai É Ah, oi, tudo bem? Ah, tá É, tchau Falta o Hyron, gente, falta o Hyron Eu tô procurando no segundo andar, alguém procura no primeiro andar aí Cara, na moral, velho, cadê o Hyron? O Hyron O mapa é minuto com o Hyron Passou alguém aí, Hyron? Fala aí, falta 15 segundos, aparece, aparece, 15 segundos Trouxa Trouxa Ele tá gasgando lá, gente Parece 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 Não Ah, não acredito que ele ganhou, velho Tem alguém no banheiro, tem alguém no banheiro cagando Fica aí, fica aí Que que é isso, cara? Tem uma arara Eles tão lá fora Opa, eu vi alguém falando, eu vi alguém falando Eu vi alguém falando Tá faltando aqui do celular? Aqui, achei, 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 achei Achei, tô aqui, eu peguei Eu tô aqui, tô aqui Eu tenho esconderijo Quer ver que o Caputino vai ser o primeiro que eu vou encontrar? Não vai, não vai Eu tenho esconderijo perfeito Vamo lá, vamo pro Caputino Opa, opa Eu vi alguém Tchau, 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 tchau Aí, tô sem fianlinho Ouvi alguém falando, hein Tá viajando Gente aqui no skype Ué, tem uma caixa Tem uma caixa voador aqui, mano Ah, não tem nada a's vem com essa história É, não tem... Quem é que tá aqui se escondendo com a caixinha Tentei, ententei, ententei Quem é que tá aqui? Vem aqui, Fagotinho! Vem aqui, Fagotinho! Vem aqui, Fagotinho! Ele é segurando a caixinha... Sentadinho no cantinho... Opa! O... Opa! Ah, meu Deus do céu! Opa! Oi! Tem mais alguém aqui, né? Tem mais... Tem mais... O que que vai fazer? Quem é que tá lá? Quem é que tá lá? Quem é que tá lá? Quem é o careca? Só eu! Cuidado aí! Cuidado, Fagotinho! Ai, corre! Fagotinho, tu vai correr! Eu vou nesse barco aqui! Falou! Que que tá se fazendo, Fagotinho? Que que tá se fazendo? Porra! Vai! Vamo encontrar eles com armas! Me segue aí! Só falta o pacotinho agora, eu acho, né? Não, não! O pacotinho foi pego! Ah, então falta o Capitino! Banana, está chegando! Tu não lembra de andar que eu tô perto aqui! Por que na banana? Gente, banana! Por que o... Banana é a banana! Como assim? Como assim? Como assim? O que que acabou de acontecer? O que que acabou de acontecer aqui? Foi tu, né, pacotinho? É tu, né? É tu, né? Eu não sei qual é a tua estratégia, cara, mas... Foi aquela... Achei! Não, não achou não! Não achou não! Não achou não! Não achou não! Oi! Oi! Turma! Pula! Pula! Eu não sei pular nesse jogo! Ai! Ai! Tchau! Não! Capitino! Oi! Você vai se lembrar daquilo, né? Boa! Boa! Me dá uma mão aí! O que? Pera aí! Sai, sai que eu tô me escondendo! Ah, puta merda! Fez eu arruinar tudo, ó! Seu cuzão! De novo! De novo! Vai! Fico me encontrando mais do tempo! Ai! Não vai dar tempo! Ah, fudeu! Não sei onde é que eu vou me esconder! Ei! Ei! Over here! Fica berrando o retardado! Vai tomando! O que tá fazendo? Berrando! Para de falar, ô idiota! Vou ficar falando! Ah! Vai tomar no cu! Jogar um pouquinho dali! Isso! Fudeu! Ah! Ah não! Não é! Não é porra! Ah não! Vamos se fuder! Opa! É... Não! Calma! 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 A gente pode negociar, né? Esse pacotinho... Me ajuda, pacotinho! Me ajuda! Me ajuda! Faz todos os barris pra mim aqui! Pronto! Obrigado, pacotinho! Valeu! Até a próxima! É trouxa, né, cara? Isso! Faz todo sentido botar esse negócio aí em cima! Realmente! É! Faz todo sentido! Pera! Pera! Eu ouvi coisas quebrando! Estou ouvindo coisas quebrando! É! Porque o raio é retardado! Estava rolando uma festinha aqui! Ahn... Você tem um? Cadê o outro? E agora, né? Cadê o outro, né? E agora, galera? Cadê o outro? Oi? Não! Eu sou bartender aqui! Eu não tô participando do jogo, não! Eu tô aqui pra servir cerveja! Me põe uma água com gás, por favor? Quer... Toma, quer... Ô, obrigado! Como é que eu pego? Ah, tá! Valeu! Muito obrigado! Até a próxima! Ô! Que brilho na cabeça! Gente! Esquadrão banana! Só segue! Só segue! Só segue! Vem! Vem seguindo! Esquadrão banana! Porra! Vai pra vocês verem seguindo atrás de mim! Agachadinho! Os caras... Trouxas! Onde é que você tá? Tô lá embaixo! Vem pra aqui! Vem! Me segue! Tô correndo! Calma! Tá muito estressado! Vem, vem, vem! Agachadinho, agachadinho, agachadinho! Tá! Acabou o tempo! Verdade! Tentei! Se você ver essa banana, você tá ferrado! Não, eu não vi o banana nem a banana! Você tem certeza? Puxa! Que que foi isso? Que que foi isso? Quem é que me pegou? Como assim? Quem me pegou? O que aconteceu? Alguém me pegou pela parede! Como é que estava? Como assim? Foi tu, né? Puxa! Nem sabe onde eu tô, bitch! Tem uma banana aí do teu lado? Obrigado pela banana! Tchau! Falou! Cadê ele? É... O que que foi isso? O canhão! Agora eu quero ver que negócio que é que lá! Não me batam! Deixa um negócio azul aqui! Eu vi um negócio azul aqui! O que que era? O que que era o negócio azul? Ah! Eu disparei o canhão! Eu disparei o canhão!